Olá, tudo bem? Esse é o nosso sexto encontro para estudarmos o resumo da lição da Escola Sabatina. E eu sou o pastor Hernani Júnior e estou muito feliz de dividir esse momento com você. Para entrarmos já de cabeça nesse tema, vamos orar? Então feche os teus olhos. Grande Deus, pedimos a Tua bênção. Ajuda-nos a entender. Fala ao nosso coração. Revela, Senhor, o nosso dom que o Senhor nos deu a nós para usá-lo segundo a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O verso para memorizar vai dizer o seguinte. Mas há um só e é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-os como lhe apraz a cada um individualmente. Esse texto está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Deus nos chama a testemunhar dele. Testemunhar não é um dom específico que alguns recebem, pois todos somos chamados a ser luz do mundo, o sal da terra, embaixadores de Cristo, sacerdócio real. Deus nos chama e nos capacita. E Ele não chama apenas os capacitados, os autossuficientes. Ele capacita quem Ele chama. É isso mesmo. E eu estou dizendo para você que, de repente, acha que você não tem valor, que Deus não se lembra de você. Deus se lembra e Deus capacitará você quando você estiver à disposição dEle para falar sobre Ele. Sabe, quando olhamos para a vida dos discípulos, percebemos que eles eram diferentes um do outro. Sim, eles eram diferentes em seu temperamento, em seu ponto de vista. Eram diferentes da forma com que pensavam. Mas também percebemos que essas diferenças não enfraqueciam o grupo, ao contrário, fortaleciam. Deus trabalha com a unidade na diversidade. Diferentes dons atuando na mesma igreja, para a mesma missão. Todos esses dons são dados pelo Espírito Santo. É Ele quem escolhe o dom espiritual que cada um vai receber. Quando nós entendemos que esse dom é para testemunhar de Cristo, então existe unidade. Mas, quando achamos que esse dom é para testemunhar de nós mesmos, então encontramos uma confusão na igreja. Uma disputa sobre qual é o melhor dom. Isso não agrada a Deus. Ao contrário, isso desonra. Existe um propósito nos dons que recebemos. Este é testemunhar de Jesus. Nosso dom deve ser usado para falar sobre Deus e o que Ele tem feito por nós. E como pode ajudar a todos. Não deveríamos menosprezar dons que consideramos inferiores. Mas devemos sim, em oração, pedir a Deus sabedoria para utilizar o dom recebido de forma honrá-lo. Pedir a Deus que nos mostre o propósito do dom que recebemos. Talvez você olhe agora para mim e diga assim, olha, Pastor, não tenho nenhum dom. Ou, Pastor, não sei qual é o meu dom. Sabe, amigo e amiga, a promessa de Deus é que esses dons seriam manifestados em sua igreja. Eu creio que alguns dons são dados quando a necessidade aparece. Então, esse dom floresce. Portanto, meu amigo ou amiga, se envolva em sua igreja nos ministérios que existem. Faça testes sobre dons. Se coloque à disposição de Deus. Sabe, antes de aceitar algum desafio, ore e peça a Deus que lhe mostre se é esse o dom que ele te deu ou se ele lhe dará o dom para enfrentar essa responsabilidade e realizar essa atividade. Mas se você já sabe qual é o seu dom, eu quero lembrá-lo, presta atenção, que é importante desenvolvê-lo. Estude mais sobre o seu dom. Leia sobre ele. Melhore esse dom. Desenvolva o seu dom. É um meio também. E um meio também desenvolver o dom é praticando. Pratique, exercite o dom. Ensai. Se você tem o dom de cantar, ensai. Se você tem o dom de pregar, prepare sermões. Se você tem o dom de cumprimentar, cumprimente as pessoas. Preste atenção numa coisa. E é importante. O dom é para ser usado quando Deus precisar. E não quando você querer ou quando você quiser. Não é para usar quando nós queremos. O dom é para ser usado quando Deus precisa. O dom é um presente de Deus. E ele te deu esse presente, não para ser seu, mas para ser usado quando ele precisar. Nossos dons não concorrem, mas sim nos unem para o Espírito Santo alcançar a mente e o coração das pessoas. Quer ser você um instrumento poderoso nas mãos de Deus para a salvação de pessoas? Você quer? Você aceita isso? Então, ore comigo nesse momento. Feche teus olhos. Grande Deus, ajuda no Senhor. Mostra o dom que o Senhor nos deu. E nos dê meios para praticá-los. Senhor, nos dê um cenário onde o nosso dom possa ser usado. Perdoe os nossos pecados e nos usa, Pai. Principalmente nos últimos dias da história dessa terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sua família. Nos vemos semana que vem. Até lá. Tchau.